Q-Bits Lendo o aleco que eu beijo pra me distrair Quando colou aquela gata amiga da Gabi Eu não resisti Não sei teu nome, que nunca te vi por aqui Prazer marcar da capital conhecido com a M.M.C. A M.M.C. A M.M.C. A M.M.C. Hoje vai ser a minha, fica tranquilinha que eu vou te pegar Passa seu endereço que depois seu baile eu vou te levar Cama giratória hidro com espuma suíte pra nós relaxar Cama giratória hidro com espuma suíte pra nós relaxar Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco a pernoite é de madrugada Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco a pernoite é de madrugada Fica mais um pouco a pernoite é de madrugada Caleno alto acolo, que eu desço pra dentro de smith Quando colou aquela gata amiga da Gabi Eu não resisti Não sei teu nome, que nunca te vi por aqui Prazer Marcar da capital conhecido com a M.M.C. Yeah, I'm a MC, I'm a MC, yeah, I'm a MC Pode passar minha, fica tranquilinha que eu vou te pegar Passa seu endereço que depois seu baile eu vou te levar Cama giratória, hidro com espuma, suíte pra nós relaxar Cama giratória, hidro com espuma, suíte pra nós relaxar Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada E aí, que funk sano? Pra mim tu é o mais pica danado